Ok, e você, Lizzy? Eu vou pegar o vestido mais simples que tiver, sem nenhum frufru, e preto de preferência, e eu coloco ele. Tá, beleza. Ele chega. Senhoritas, nossa, vejo que vocês já se aprontaram. É, a gente não gostaria de fazer isso na frente. De tipos como vocês. Nossa! Que coisa mais desagradável de se falar, não? Desagradável foi o que vocês fizeram com a gente aqui.